Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E uma semana que a gente já tinha conversado que pra quem gosta, não só de Atlético, mas pra quem gosta de futebol, ia ser muito legal porque, taticamente, o Atlético teria confrontos bem interessantes, tanto contra o Flamengo. E agora, naturalmente, contra o Botafogo, não é à toa que são times da parte de cima da tabela. E eu acho que o jogo contra o Flamengo foi muito norteado em relação a confrontos táticos. O bloco defensivo do Flamengo, a maneira como o Flamengo buscava as transições, a maneira como o Atlético, em muitos momentos, tentou ter a bola, as inversões de jogada, a tentativa de jogo em profundidade, em muitos momentos, não tão bem sucedida, mas também fez o Atlético chegar ao gol. Então, muita coisa legal aconteceu no último jogo. Infelizmente, a gente tomou um empate ali naquele último lance, mas acho que uma certeza que o Atlético se portou muito bem, taticamente, e que o Atlético conseguiu ter uma força competitiva muito grande. E é o que a gente espera, novamente, pra esse confronto agora de quarta-feira, mais um jogo entre times da parte de cima da tabela, ter esse confronto contra a equipe do Botafogo, que eu tenho certeza que vai ser um jogo extremamente difícil, vai ser um jogo extremamente chato, vai ser um jogo que a gente vai precisar ter muita personalidade, e um jogo que a gente vai precisar competir muito novamente pra tentar sair com uma boa pontuação do estádio Newton Santos. Pra isso, eu acho que a gente depende muito claramente de um jogador, mas eu vou além. Vai ter um confronto que eu acho que é interessantíssimo, um dos mais interessantes do jogo como um todo, que é Marlon Freitas versus Fernandinho, Fernandinho versus Marlon Freitas. E pra gente entender a importância desses dois jogadores, Fernandinho, o jogador do meio pra frente que mais toca a bola com a camisa do Atlético, ou seja, um jogador extremamente influente no jogo do Atlético, pra mim, o melhor jogador do futebol brasileiro nesse momento. Marlon Freitas, um dos melhores volantes do futebol brasileiro também, um jogador que vem conseguindo fazer uma temporada incrível depois de um fim de temporada conturbadíssimo na temporada passada, e também é o jogador do meio pra frente do Botafogo que mais toca na bola. Então a gente tá falando de dois jogadores que condicionam e condicionam muito o jogo dos seus respectivos times. Só que você acha que para por aí? E não para por aí. Você tá falando de um Fernandinho, que é o jogador que mais cria chance pro Atlético no Campeonato Brasileiro, e você tá falando de um Marlon Freitas, que também é o jogador que mais cria chance de gol pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, na minha visão, tá muito claro que são dois jogadores que vão ser fundamentais pro jogo como um todo. Acho que tá muito claro que vão ser dois jogadores fundamentais pra o que a gente vai encontrar pela frente de um Atlético tentando mais transições. Acho que o Botafogo tentando ficar um pouquinho mais com a bola. E se eu fosse o Botafogo, eu tentaria neutralizar o Fernandinho de todas as formas. Acho que todos os adversários do Atlético, de alguma maneira, buscam isso, mas não conseguem porque o Fernandinho é muito acima da média. E acho que nessa tentativa de marcação individual que o técnico Cuca gosta tanto, a gente deveria dar uma atenção pra tentar não lar o Marlon Freitas, porque sem o Marlon Freitas, Tietê, Danilo Barbosa, o próprio Oscar Romero, não que sejam maus jogadores, mas acho que a dinâmica do meio campo do Botafogo funciona completamente diferente. Então vou pedir o seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Agora a gente tem a tarjinha aqui do lado pra você não se esquecer. É só apontar a câmera do seu celular pra tela que você vai direto lá pro site da KTO, nossa querida parceira amada, exaltada. Você pode apostar nesse Atlético Botafogo, pode apostar nos jogos da Eurocopa, pode ir com tranquilidade pra tudo. E usando o código 3 pontos, como está escrito aqui tudo em maiúsculo, você ainda ganha 20% de bônus. Então corre lá, que vale muito a pena os melhores odds ou os melhores mercados. Se você aposta em outra casa, eu te indico mudar de casa. Acho que vale a pena, beleza pessoal? Seguinte, Fernandinho, vamos lá. O jogador que mais toca na bola, o jogador que mais cria oportunidades, o jogador que... o jogo do Atlético passa muito por ele. E eu acho que em jogos fora de casa, o Fernandinho, em alguns momentos, ele fica muito sobrecarregado. Por quê? Porque você tem, naturalmente, o outro time ficando um pouquinho mais com a bola, o Fernandinho precisando correr um pouco mais atrás do adversário. E eu acho que o Fernandinho precisa ser protegido de todas as maneiras possíveis e impossíveis, tá pessoal? Acho que o Fernandinho é um jogador que, no jogo sem bola do Atlético, ele deveria ter obrigação nenhuma para, a partir do momento que o Atlético tiver a bola, ele ser o jogador influente que ele consegue ser. E eu acho que nesse jogo contra o Botafogo vai ser muito o que o Atlético vem sendo com o Cuca. Um Atlético que pega a bola, tenta acelerar. Um Atlético que pega a bola, tenta acelerar. Um Atlético que pega a bola, tenta acelerar. Para chegar no gol adversário o mais rápido possível. O grande ponto, que eu acho que tem uma característica muito interessante desse time do Botafogo, que o Fernandinho vai ganhar ainda mais importância no jogo. Que é um Fernandinho sendo um jogador para tirar o jogo da pressão. Porque a pressão pós-perda do Botafogo é muito forte. É uma característica dos treinadores portugueses ter ali, a partir do momento que o time perde a bola, 2, 3, 4, 5 segundos para recuperar, para tentar um abafo, para gerar esse volume ofensivo. Essa boa fase do Botafogo eu acho que fica muito marcada por isso. De um time que perde a bola e tenta atacar de novo. Perde a bola e tenta atacar de novo. Então o Fernandinho vai ser muito importante para na hora que o Botafogo vier a sufocar, ele tentar um passe longo nas costas da defesa. O Botafogo não tem uma defesa rápida, apesar do Bastos. Se é um bom zagueiro em recuperação, o Alexandre Barbosa, que o torcedor do Atlético pediu tanto, é um zagueiro lento. Então tentar essa bola longa, tentar um passe entre linhas, para jogadores que estejam em progressão. O próprio Cristian é um jogador que vem fazendo boas transições para os laterais, conectar bem os laterais. Então acho que o Fernandinho vai ser muito importante nesse sentido. E acho que o Fernandinho vai ser muito importante no sentido de respiro. Como assim? Cara, pressão, 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 bola no Fernandinho, dá uma segurada. Pressão, 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 bola no Fernandinho, dá uma segurada. O máximo que a gente pode fazer para esse jogo, ou o melhor que a gente pode fazer para esse jogo, é fazer com que o jogo não aconteça no ritmo que o Botafogo quer. O Botafogo gosta de um ritmo muito alto e para isso depende tanto do Marlon Freitas. O Marlon é o jogador que está toda hora tocando na bola e o jogador que tem essa capacidade de variar entre passe curto e passe longo. O Danilo é um bom jogador, o Tietchan é um bom jogador em transições, mas o Marlon, ele dita a maneira como o Botafogo vai atacar. Se vai ser um ataque mais posicional, se vai ser um ataque mais por dentro, e o Botafogo vem fazendo alguns gols, inclusive contra o Grêmio, por construções no corredor central, ou se vai ser um time que vai esticar a bola, vai tentar buscar profundidade com o D'Amen Soares, vai tentar buscar profundidade com o Cuiabano, que é um lateral muito forte. Então, acho que no final das contas, o que a gente tem que focar para esse jogo? Criar cenários para dar liberdade ao Fernandinho. Por isso que eu acho que se o Atlético entrar com Filipinho, Eric e Fernandinho, Filipinho, Eric, Fernandinho e Christian, não é um problema. Porque a gente não está tentando se defender, a gente está tentando atacar com mais qualidade a partir do momento que a gente sabe que sempre quando a bola cai no pé do Fernandinho, é natural que a gente veja um Fernandinho qualificando nessa fase ofensiva do Atlético. E para tentar incomodar o ritmo do Botafogo, é bola no Fernandinho, segurar o jogo e tentar marcar de maneira mais forte o Marlon Freitas. Porque eu acho que se a gente fizer isso, é um bom passo para a vitória. Não vai ser fácil, mas é um duelo muito interessante. Para mim, um duelo de dois dos melhores ritmistas do futebol brasileiro. Porque eu acho que nem todo time tem esse cara do ritmo. Nem todo time tem. Por exemplo, o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem. O Aníbal não é esse jogador. O Zé Rafael não é esse jogador. Talvez o Gabriel Menino, quando entra ali, tente fazer esse papel. O próprio Galo tem dificuldade de encontrar esse nome. Por que o Galo ataca só no 100%, no 100%, no 100%? Às vezes o Galo precisa de calma. E às vezes não tem esse jogador. Sabe? Então, assim, os times que conseguem encontrar um jogador com esse perfil de controle, de ritmo, cara, não vou falar que são times abençoados, porque aí é forte demais. Mas são times que tem ali jogadores com um perfil de ajuda bem interessante para o time do Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.